Capítulo 5 Evidência e melhoria com Tian Os três T's Meu nome é Heather Strank Meu nome é Laura Sherman E este é o capítulo 5 Evidência e melhoria contínua Os três T's Então, o que são os três T's que você aborda no capítulo 5? Targeting, focalizando, testing, testando, tracking, monitorando Estes três T's são os elementos centrais no processo de tomada de decisão do policiamento baseado em evidências E por que essas três decisões são tão importantes? Elas são a chave para um bom desempenho Ajudam a polícia a estabelecer metas, a melhorar os métodos utilizados para alcançar seus objetivos E aumentar a capacidade de colocar em prática estes métodos, alcançando assim seus objetivos E isso acontece em outras organizações além da polícia? Certamente Vemos esses padrões dos três T's na política, nos esportes e na saúde pública Na escola de negócios da Universidade Carnegie Mellon O centro de gestão baseado em evidências vem falando dos três T's como sendo essencial para melhorar a rentabilidade das empresas Steve Jobs, o fundador da Apple, disse algo importante sobre os três T's Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer Isso é realmente a essência da focalização Decidir o que fazer e fazer corretamente Foi exatamente isso que foi feito nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos Tanto na época do Clinton quanto na época do Obama Ambos ganharam as eleições utilizando métodos baseados em evidência Focando nos estados decisivos que poderiam fazer a maior diferença Eles não investiram muito dinheiro nos estados onde não iriam obter a maioria dos votos Independente do que fosse feito E também não investiram tanto nos estados em que já ganhariam Pelo contrário, os candidatos focaram nos estados onde seu tempo e dinheiro fariam a maior diferença Outros candidatos que tentaram cobrir a totalidade dos Estados Unidos e não foram tão focados Perderam as eleições Então, como funciona o 333 no policiamento baseado em evidência? Para cada um dos 3Ts, há 3 componentes chaves que qualquer pessoa que trabalhe com policiamento baseado em evidências Deveria entender e memorizar Na focalização, targeting, tem que se buscar os poucos com poder Fazer boas previsões e finalmente realizar uma boa triagem Para o teste, testing, é necessário entender o que é uma boa amostra O que é um bom controle e como manter isso com integridade Para o monitoramento, tracking, é necessário medir o que a polícia está fazendo de forma constante e justa É necessário dar retorno, feedback aos policiais sobre o que eles estão fazendo E se ainda assim não estiverem fazendo tanto ou tão bem quanto deveriam É necessário tomar decisões mais rígidas para corrigir essa situação Assim, para cada um dos 3Ts, essas ideias devem se tornar automáticas E você acaba ganhando habilidade À medida que você pratica cada um desses pontos que estamos explicando aqui Então, vamos falar sobre a focalização A focalização define os poucos com poder Para assim fazer previsões e classificações Creio que se deva começar com a pergunta Quanto a manteiga deve colocar no pão? Assim, todos os departamentos de polícia têm recursos limitados? Parece que sim Todos os departamentos têm muitos delitos e poucos recursos humanos e viaturas para lidar com todos eles E todos têm problema para decidir quais tarefas são mais importantes Eles sofrem pressões dos políticos e dos meios de comunicação Que não necessariamente se alinham com o interesse público É aqui que a polícia pode usar a evidência para encontrar os poucos com poder E trazer ao discurso político a razão do porquê estão fazendo determinadas coisas e não outras Porquê estão focando em determinados objetivos e não em outros Conte-nos um pouco mais sobre a ideia de poucos com poder Um economista do século XX, Vilfredo Pareto, inspirou a regra dos 80-20 No mundo dos negócios, 80% dos resultados provém de 20% das pessoas ou dos investimentos No trabalho policial, existe uma concentração ainda maior de crime Entre os poucos infratores ou os poucos lugares onde acontecem os delitos Uma vez que se identificam estes poucos com poder Tem-se um potencial muito maior de mudar todo o problema E trabalhar em cima de uma pequena porcentagem da população que sofre com o problema Assim, é uma oportunidade maior de se saber mais sobre cada pessoa A cada hora de trabalho policial A cada investigação Sem se importar tanto com o recurso policial que está sendo utilizado Se obtém mais quando se foca no alvo principal do trabalho policial Nos principais infratores E não às margens dos infratores eventuais sem tanta relevância Você poderia nos dar exemplos mais específicos sobre policiamento e crime? Por exemplo, segundo um famoso estudo realizado na Filadélfia 17% dos criminosos são responsáveis por 50% das prisões Se retirarmos de circulação um destes criminosos que cometem crimes repetidamente Supostamente ocorreria uma redução maior dos crimes Então se você prende uma pessoa e se esforça para condená-lo Se ele é um dos criminosos crônicos Ele é pego uma vez e não reincide Se você gasta energia em casos que não há realmente um risco de dano para a comunidade É um desperdício de esforço se comparado a focar esforços nos poucos com poder Isso no caso de criminosos Também em relação a endereços 3% dos endereços geram 50% das chamadas policiais Se você quer reduzir as chamadas policiais Não tem que se concentrar em 100% da área E sim se concentrar em 3% destes endereços Um estudo sobre prisões que resultaram em condenação em Washington Em que a acusação obteve provas suficientes para prosseguir com o caso E que terminou em condenação Foi descoberto que 15% dos policiais produziram 50% das condenações Isso porque eles fizeram melhor do que os outros policiais Em uma nota um pouco mais negativa sobre Los Angeles Na época da surra ilegal de Rodney King que foi filmada em vídeo O primeiro de muitos atos ilegais semelhantes que foram filmados e acabaram acontecendo fama mundial Neste caso, a comissão que investigou o departamento de polícia de Los Angeles Encontrou que 44 agentes de polícia Menos de 1% de milhares de policiais Que estavam gerando uma grande proporção de todas as denúncias E foram em grande parte a causa da má reputação que a polícia de Los Angeles tinha nessa época Assim, quando podemos identificar estes poucos com poder Às vezes as pessoas os chamam de as maçãs podres do barril Mas isso minimiza essa importância Pois não significa que não seja o barril inteiro que sofre com o problema Com a reputação de estar podre Mas essas maçãs podres que devem ser retiradas do barril Para poder ter um bom controle de qualidade das maçãs E é por isso que não devemos dizer Vamos treinar todos os policiais Quando queremos resolver o problema destes 44 entre 6 mil Tem que ser feito algo com estes 44 Essa é a abordagem dos poucos do poder Disso se trata focar no policiamento baseado em evidência E você pode representar este fato graficamente na curva de pareto Na realidade parece um taco de rock Com uma certa concentração Onde estão os criminosos mais ativos Ou os pesquisadores mais produtivos Quem quer que seja que produza a maior quantidade de atividade Dentro de um determinado grupo Primeiramente, soma-se a contribuição deste grupo E dentre os 5 ou 10% de toda a população Sempre se obtém mais ou menos 50% ou mais Do que quer que seja que esteja medindo Sejam os crimes ou algo positivo E depois disso, cada uma das unidades subsequentes Não contribui muito Vai desaparecendo Por isso a curva se parece um taco de rock Ou para os lugares onde não se joga rock Poderia se dizer que parece com um boomerang Isso nos leva ao marco número 9 Sim Focar os recursos policiais usando evidência sistemática Para promover o aumento da segurança pública A um custo menor do que com alocações não sistemáticas Essa é uma premissa geral Que tem sido apoiada teste após teste Sobre como a polícia aloca seus recursos Se feito de forma aleatória De forma subjetiva Não se obtém o mesmo mesmo retorno do investimento Do que quando se usa a evidência Para encontrar aqueles poucos com poder E por que é tão importante prever com precisão? Saber que existem os poucos com poder É diferente de identificar antecipadamente Exatamente quem eles são É possível que você identifique os poucos com poder Dos últimos 5 anos Mas alguns desses criminosos estão na prisão E eles não vão estar entre os poucos com poder deste ano Alguns desses criminosos estão mortos Ou qualquer outra coisa pode ter mudado É necessário ter toda essa informação errada Para conseguir tratar de identificar com exatidão Quem são os poucos com poder dos próximos dias Semanas ou anos E se você está prevendo corretamente Que a sanidade, esse tipo de caso Esse tipo de infrator Ou esse tipo de vítima Vai ter algum problema no futuro E assim chegamos nessa ideia de previsão Do tipo verdadeira positiva Ou verdadeira negativa Dizendo Não vai acontecer aqui Por isso não vamos trabalhar neste local Isso é bom No entanto, queremos saber Quão exatas são as previsões que vamos ter O melhor é identificar ambas Aquelas em que dissemos que iriam Acontecer e não aconteceram E aquela em que dissemos que não eram prováveis Que aconteceriam, mas que aconteceram Inclusive os programas comerciais Que a polícia adquire das empresas de computação Hoje em dia para a previsão Já indicam para o usuário Se eles falharam em prever algo que aconteceu Embora na Itália Alguns cientistas e especialistas em terremotos Foram presos Porque disseram que não haveria um terremoto E houve Foi um grande falso negativo Igual ao 11 de setembro Foi um falso negativo Porque ninguém pensou que avião Poderia o chocar contra edifícios Porque ninguém pensou em pilotos suicidas Esses falso negativos São realmente significativos em crimes E são uma parte importante Para entender a focalização Quando se utiliza a focalização E se toma uma decisão de fazer algo Também se toma a decisão de não fazer algo E essas duas decisões devem ser tomadas Segundo o que dizem as previsões Então como a precisão é medida? Basicamente se somam os verdadeiros positivos E os verdadeiros negativos Como percentagem de todas as previsões Se você tiver 25% de verdadeiros positivos E 25% de verdadeiros negativos A precisão é 50-50 O que não é muito melhor que o acaso Mas se você quiser ter boas previsões Como discutimos no capítulo anterior Não tente fazer isso pela sua cabeça Se você usar 50 ou 60 mil casos em um supercomputador Você poderá obter uma precisão muito maior Por isso são necessárias grandes quantidades de dados Agora vamos retornar à ideia de triagem A triagem é realmente importante Como demonstrado nesse slide Se ignora as pessoas que vão morrer de qualquer maneira Se ignora os que de qualquer forma irão viver E focamos nossos esforços naqueles que morreriam Se não recebessem o tratamento Nos que você administra o tratamento e vivem Seria bom se tudo funcionasse perfeitamente dessa maneira E nossas previsões fossem perfeitas Porém, suponhamos que não se administra o tratamento A alguém que poderia viver e morreu Porque não recebeu o tratamento Porque não foi previsto corretamente Em que categoria essa pessoa deveria ser classificada Ou suponhamos que o tratamento é administrado A alguém que não vai sobreviver de qualquer forma O exemplo é que é muito difícil Para os médicos no campo de batalha discernirem isso Entretanto, com casos suficientes E computadores suficientes A polícia agora pode fazer previsões muito melhores Baseando sua triagem em estatísticas confiáveis Com erros menores de falsos positivos e falsos negativos Isso também traz uma questão moral fundamental De que não é possível atender a todos E isso incomoda muita gente Em uma democracia se supõe que todos devem ser iguais Por isso não se dá aspirina aos que têm câncer Somente porque estão doentes E queremos dar algo a eles Se a pessoa tem uma enfermidade incurável E prefere não receber tratamento Então não se administra o tratamento Isso não é muito diferente de um arrombamento de propriedade Que não pode ser resolvido Nós não vamos identificar porque não tem sentido investigar Assim, a triagem em termos de focalização É essencial para o melhor uso dos recursos policiais Que são pagos pelo contribuinte Os contribuintes não pagam seus impostos Para que a polícia coloque um band-aid em tudo Os contribuintes prefeririam que a polícia Colocasse um torniquete naqueles que iriam sangrar até a morte Esse argumento levanta a questão Do que deveríamos fazer para resolver o problema Ou seja, o marco número 10 Teste de práticas policiais com comparações controladas Capazes de mostrar o que funciona Para quem O que não funciona E o que é mais custo efetivo Isto é realizado através de testes Usando boas amostras Boas comparações Que são também feitas com integridade Vamos falar então Sobre os elementos do teste Uma boa amostra é aquela Que seja na medida do possível Representativa Que não tenha viés Para um único tipo de pessoa Ou para um único tipo de lugar Que seja suficientemente grande Para permitir comparações entre grupos E que não seja produto de uma causalidade É necessário que não exista um fator aleatório Que se esteja selecionando determinados indivíduos Para dentro da sua amostra Sejam esses indivíduos pessoas ou lugares Também é importante que os dados faltantes Os casos sem dados Sejam em percentagem mínima O caso das eleições presidenciais Nos Estados Unidos de 1936 Nos diz o porquê Ter uma amostra grande Não é tão importante Como ter uma amostra Que tenha uma alta percentagem De dados completos Para fazer previsões Em 1936 A revista Literary Digest Tinha 2 milhões e 300 mil leitores E a revista pediu aos seus leitores Que escrevessem dizendo A quem eles votariam para presidente Era uma amostra enorme E todo mundo tomou o resultado Da pesquisa da revista Como uma previsão Daquilo que de fato Iria acontecer nas eleições Ou seja De que Roosevelt seria derrotado Na próxima eleição Mas haviam 50 milhões de eleitores E a maior parte desses eleitorados Não tinham dinheiro A população estava literalmente Morrendo de fome Em plena depressão econômica E não tinha dinheiro Para assinar uma revista Os poucos que um poder Que eram os que podiam pagar Pela assinatura de uma revista Não gostavam do Franklin Roosevelt Porque ele queria criar programas De bem-estar social Que esses leitores não aprovavam Dessa forma A amostra era tendenciosa E não representativa da população Ao contrário de ser a verdade Sobre o que a população estadunidense Iria fazer nas eleições Isso acaba sendo potencializado Porque das pessoas Que poderiam assinar a revista Mais ou menos 5 ou 6 milhões De assinantes Os 2.3 milhões Que escreveram para a revista Eram possivelmente Os que estavam mais irritados Com o Roosevelt Tudo isso tem a ver Com uma baixa taxa de resposta Mesmo quando você tem Uma boa Uma grande amostra De milhões Mas você está tentando Fazer estimativa Usando pessoas Somente de uma parte Da população Não é tão bom Quanto você tem Uma amostra bem menor Mas que seja representativa De 80 ou 90% Da população Que você está investigando Essa é uma ideia Difícil para muitas pessoas Entenderem Mas é essencial Cada vez que um teste é feito O seu teste Não tem que ter Somente uma amostra Boa no início Mas deve continuar Representando Uma alta taxa Da população Ao longo do tempo À medida que as pessoas Saem da amostra O programa pode acabar Parecendo muito melhor Do que ele de fato é Porque o fato Dessas pessoas Estarem saindo da amostra Pode estar relacionado Com um cometimento Maior de crimes Ou de que o programa Não funcionou com elas Razão pela qual Elas desistiram do programa Dessa forma A ideia de uma boa amostra É realmente crucial Este é possivelmente Um dos temas Que causa a maior confusão Porque há uma crença Generalizada De que só porque Você tem muitas respostas Os resultados Têm que ser confiáveis A realidade É que não é tão importante Quantos respondem Mas sim Que os entrevistados Proporcionem a informação Que você precisa E hoje em dia Pode se dizer com exatidão O resultado das eleições Presidenciais Com somente Duas mil pessoas Selecionadas Cuidadosamente Para que você não tenha Viés Somente dois mil Entrevistados São representativos Dos trezentos e trinta Milhões de pessoas Dos Estados Unidos Essa é a parte científica De se montar uma amostra Temos que entender Da amostra Para poder julgar Se o resultado De um estudo É bom Ou não é Entretanto Ainda mais importante É a dimensão Da comparação Ou seja A forma em que Dois programas O antigo E o novo São distribuídos Entre os membros De uma amostra Nos fale O que seria Uma comparação Neste contexto Na comparação O que nós queremos Não é somente O antes e o depois Mas como discutimos No capítulo anterior Queremos saber O que haveria Acontecido Com os mesmos tipos De pessoa Que receberam Um programa Ou o mesmo tipo De lugares Que receberam Um programa Ou os mesmos Tipos de crimes Que receberam Um programa Se essas pessoas Lugares ou crimes Não estivessem Neste novo programa E estivessem seguido O programa anterior Isso é o que chamamos De um grupo controle Se você olhar Para o segundo gráfico Você verá A medição Do que teria acontecido E do que na verdade Aconteceu com os jovens Infratores Que foram processados Em comparação Os que foram encaminhados A um programa Para se reunirem Com suas vítimas Desculpar-se E tratar De alguma forma De reparar o dano No que chamamos De justiça restaurativa Coordenada pela polícia Algo de que Vamos falar No próximo capítulo Esta é uma comparação Justa Ela mostra a magnitude Da diferença Entre os dois grupos E se o efeito Do programa Seguiu na direção Em que se esperava Que nesse caso É o de reduzir Os crimes De forma substancial Se você não tem Uma boa medida Dos crimes Ou suas pessoas Acabaram não recebendo O tratamento De que elas Deveriam receber Entre ir para o tribunal Ou participar Do programa De justiça restaurativa Você acaba Não podendo interpretar Essas diferenças De forma adequada E por isso É tão importante Ter uma comparação Que tenha Integridade Certo Assim a integridade É essencial e básica Para um bom teste Sim Para ilustrar Temos outro gráfico Aqui que mostra Mes a mes A quantidade Adicional de patrulhas No primeiro experimento Que fizemos Com patrulhas Nos pontos quentes Em Mineápolis Em geral Houve duas vezes Mais patrulhamento Nas áreas Onde se teve Patrulhas adicionais Em 55 pontos quentes Selecionados aleatoriamente Para receber Patrulhamentos adicionais Em comparação Com os outros 55 Que receberam A quantidade normal De patrulhas Essa proporção De patrulhas De dois para um Durante a duração Do estudo De fato Variou bastante Durante a mesa Mês Neste gráfico Vemos que começou Como sendo 2.5 a 1 Em dezembro E em seguida Subiu em março Para 6 para 1 E voltou a cair Em agosto Havia caído para zero E de fato Se acompanharmos A diferença De crimes Mês a mês A diferença Desaparece Quando a diferença Do patrulhamento Também desaparece Em consonância Com a teoria Mas a única forma De sabermos disso É porque Tínhamos 18 estudantes De doutorado Com um cronômetro E uma panilha Anotando a quantidade De minutos Que os veículos Policiais Passavam Em cada um Dos 110 pontos Quentes Isso é algo Que muitos poucos Experimentos Têm sido capazes De se dar ao luxo De fazer A boa notícia É que com as novas Tecnologias Podemos fazer isso Com custo Muito menor Por exemplo Utilizando-se Do GPS Agora dispomos De toda uma nova Geração de experimentos De pontos quentes Que medem o número De minutos Que o carro policial Ou o rádio da polícia Passa por um ponto quente A polícia Ainda pode descer Da viatura E deixar seu rádio Ligado Mas isso não é Uma prática Muito frequente Temos confiança De que o GPS É uma boa medição Do tempo que a polícia Passa em determinado local Isso nos dá a integridade De ter uma forma De medição Independente Dos que está sendo feito E onde O que nos leva Ao marco número 11 O monitoramento Da ação policial Pode ajudar a polícia A garantir Uma melhor implementação Do que funciona E de forma Custo efetiva Certo O terceiro elemento Do triplo T Tracking Ou monitoramento O monitoramento Por sua vez Tem três componentes Primeiro Medir bem Segundo A retroalimentação Ou feedback Da informação E terceiro Fazer com que a polícia Corrige o que está fazendo Para poder cumprir Com o programa Ou intervenção em questão Você sabe o que Esse gráfico mostra? Acredito que mostre Um aumento dramático Na quantidade de atenção Dada pela polícia A pontos quentes De homicídios Em Trinidade Correto O gráfico nos mostra O número de médio De minutos Dispendidos por um policial Por dia Nos 202 pontos quentes De homicídio Na ilha de Trinidade Naquela ocasião O comissário da polícia Estava tentando implementar Patrulhamento Nos pontos quentes Como estratégia Para reduzir Pelo menos Os tiroteios E assassinatos públicos Que estavam assolando Trinidade Foi realizado um estudo Randomizado Em 40 distritos policiais Onde 20 deles Receberam Informação Sobre o tempo Que dedicavam Os policiais Ao patrulhamento Em pontos quentes De homicídio Os outros 20 distritos Nem sabiam Onde eram Seus pontos quentes De homicídio Nem quanto tempo Dedicavam Os policiais Desse dedicavam Ao patrulhamento Esse experimento Teve muito êxito Em demonstrar Que a retroalimentação Ou feedback Dessa informação Fez aumentar o patrulhamento E que isso efetivamente Levou a uma diminuição Dos homicídios De tiroteios Agora nós estamos Tentando disseminar Essa prática Para todo o país O que é bom Neste gráfico É que ele mostra Quanto progresso houve De 24 minutos por dia Para quase 2 horas por dia Na verdade No final deste gráfico À direita Eu vi que subiu Para 130 minutos por dia Por isso É ainda mais Do que 2 horas por dia De patrulhamento Por ponto quente Esse é um enorme Sucesso de implementação Que somente aconteceu Graças ao monitoramento E retroalimentação Esse tipo de retroalimentação Da informação É essencial Para que as pessoas Façam um trabalho duro A quem deve ser dirigida Essa retroalimentação? É interessante que o programa Compistat Que é muito famoso Nas forças policiais De todo mundo Baseia-se na retroalimentação Mas que essa retroalimentação Do Compistat Vai exclusivamente Para os chefes E não para os trabalhadores Não para as pessoas Que saem efetivamente As ruas Fazendo patrulhamento Não significa que os líderes Não façam nada A respeito com seus subordinados Eu creio que fazem Um grande esforço De comunicação E retroalimentação Mas o que nós Documentamos em Trinidade É o que se vê Na foto da direita Os oficiais Que fazem patrulhamento Estão sentados Em uma reunião Recebendo retroalimentação Sobre a quantidade De patrulhamento De cada uma De suas equipes E turnos Existem 4 equipes E turnos Em cada um Dos distritos Do serviço policial De Trinidade E cada equipe Sabia se seu desempenho Era pior Ou melhor Do que as outras equipes Sabiam se seu distrito Estava fazendo melhor Ou pior Do que outros distritos E sabiam se suas divisões Se saíram melhor Ou pior Do que outras divisões Torna-se quase Uma competição esportiva Para ver quem pode Fornecer mais serviços Policiais Onde mais se necessita Para tentar diminuir A taxa de homicídios Essa reeleitoralimentação Foi muito poderosa Porque a pressão Dos colegas Fez com que os policiais Deixassem a delegacia E entrassem na viatura Muito mais Do que tinham feito Historicamente No seu modelo Policial colonial Que não mudou muito Apesar das grandes mudanças Que haviam ocorrido Nos crimes Desde o princípio do século Estou satisfeito Em dizer Que o comissário De polícia Fez algo notável Colocando as evidências Na mesa Quinzenalmente Obrigando todos Os policiais A prestar atenção E se as coisas Não estavam indo Na direção correta Ele aplicava Ações corretivas Então Fazer correções É fundamental Para a ideia De monitoramento E quem pode fazê-lo? Os líderes São quem estão Em uma boa posição Para fazer correções Comandantes de divisão Em Trinidade Por exemplo Tem o poder De mudar Os comandantes De distrito Se necessário O que parecia Fazer mais isso Era o comandante Da divisão norte Chamada Abrahams Que substituiu 4 dos 10 comandantes De distrito Em um período De 6 meses Ele instruiu Os comandantes De distrito A coordenar Mais patrulhamento Nos pontos quentes De homicídio E quando não faziam Os substituíam Por outro comandante Que o faria Eu creio Que esse tipo De ação Firme E decisiva Quando é necessária Para melhorar O desempenho É uma das peças Mais importantes Do TTT Porque em última análise Você pode ter O foco correto E você pode decidir Como fazer Mas se isso Não for feito Então não há Policiamento Baseado em evidências Desta forma O monitoramento Te permite Visualizar os problemas Com mais clareza E te auxilia A fazer correções Identificadas Como necessárias Para que o trabalho Policial funcione Então O policiamento Baseado em evidência Pode ser bastante Difícil de implementar? Tem que ser Quando o monitoramento Mostra que muito mais Precisa ser feito Mas é por isso Que tem que ser firme Porque é necessário Que o barco a vapor Continue navegando Rio abaixo Sugerimos agora Pausar o vídeo E discutirmos Algumas questões Avaliação Questão 1 Como a focalização Baseada em evidência Diferencia da focalização Baseada em opinião? A Ela abrange A todos os possíveis alvos B Ela usa uma análise Quantitativa Para classificar os alvos C Ela depende de revisões Testáveis E D Todas acima Questão 2 Como testar baseado em evidência Difere de apenas Experimentar uma nova prática? A Comparando a nova prática Seus custos B Comparando a eficiência Das novas práticas Versus a eficiência Das práticas antigas C Comparando o resultado Das novas práticas Versus o resultado Das práticas antigas E D Comparando os dados Das novas práticas Versus os dados Das práticas antigas Questão 3 Como o monitoramento Baseado em evidência Difere de um monitoramento Subjetivo Ou aleatório A Supervisores Perguntam aos policiais O que eles estão fazendo Todos os dias B Sistemas de medição independente Observam o que os policiais Estão fazendo C Policiais relatam O que eles fazem Em um registro De atividades E D Policiais relatam As atividades De cada um Questão 4 Quando falamos De focalização A quem se refere O termo Os poucos com poder A Aos líderes mais poderosos De alguma gangue B Ao pequeno número De pessoas Que provocam Maior dano C A minoria De lugares Onde a maioria Dos crimes Acontecem Ou D A pequena fração De qualquer unidade De análise Que responde Pela maior parte Do que quer que seja Distribuído Frente a todas as unidades Seja crimes cometidos Por criminosos Vítimizações de vítimas Acidentes nos locais Etc Questão 5 Qual é o melhor Exemplo de falso negativo? A Nós revistamos a mala Mas não vimos A bomba que explodiu Posteriormente B Nós revistamos o suspeito A procura de uma arma E encontramos C Nós revistamos o suspeito A procura de uma arma E não encontramos E D Nós não revistamos o suspeito Que mais tarde Confirmamos que não tinha Nada de legal Sobre ele Resposta da questão 1 Como a focalização Baseada em evidência Difere da focalização Baseada em opinião? Resposta Letra D Todas acima Resposta Da questão 2 Como o testar Baseado em evidência Difere de apenas Experimentar Uma nova prática? Resposta Letra C Ele compara Resultados Das novas práticas Versus Ao resultado Das práticas antigas Resposta Resposta Da questão 3 Como o monitoramento Baseado em evidência Difere de um monitoramento Subjetivo Ou aleatório? Resposta Letra B Sistemas de medição Independentes Observam Que os policiais Estão fazendo Resposta Resposta Da questão 4 Quando falamos De focalização A quem se refere O termo Os poucos com poder? Resposta Letra D A pequena fração De qualquer unidade De análise Que responde Pela maior parte Do que quer Que seja Distribuído Frente a todas Unidades Crimes cometidos Por criminosos Vitimizações De vítimas Ou acidentes Nos locais Resposta Da questão 5 Qual é o melhor Exemplo De falso Negativo? Resposta Letra A Nós revistamos A mala Mas não vimos A bomba Que explodiu Posteriormente Hoje E aí